E aí, ó, temos aí descarregado o carro Tava de verde a madeira Cê tá doido Fiquei aqui seis e meia da manhã Sete e meia, não, cheguei seis horas Sete horas, sete e meia e chamaram pra descarregar Só por ficar vazio Tira de uma vez Ficar vazio, encostar num canto e botar pra dormir Aí, ó, meia praia Tá o charme Aí, depois eu arrumassei no lugar Vamos pro caminhão, assim, tocar, que tá friozinho Que tu é, louco? Aí, é tudo sujo Peguei chuva ainda pra ajudar Pra acabar, né? Vamos descarregar e vamos ver depois pra onde é que a gente vai Descarregar Só espero que seja alguma coisa leve Porque, ó, ia andar com esse caminhão pesado Eu não tô querendo Vim agora com 20 mil quilos de madeira Parecia que não ia chegar nunca esse cotia Tu é doido, moça Ai, meu Deus, meu sanguinho agora Boa noite Ó, hoje nós não fiquemos presos nos guardas Graças a Deus Eu me descarregar o Luan Tá lá, ó, comeu Azulzinho Cê tá doido Eu não vou lá, tô sem butina Na visão que ele mexeu o saco Deixa ele lá Meu coração não ficou muito certo É um coração, velho, vem Desajeitado Cê tá doido Descarregar aqui Dar essas coisinhas aí Vamos ver quando dia que não vai Como eu tô aqui pertinho da Belarina Certeza que vamos pra Belarina Vamos ver O que que vai dar Vou descarregar aqui Vou lá almoçar Porque eu tô dourado da fome Tu é louco Vamos tomar café da manhã Já é meio-dia já Tinha que trocar esse pisquinho aqui Pra ficar bonitinho Trincou e entra água Vira-me-dia, hein Ai Nossa, aí Acho que eu ia dar uma vez Cê tá doido, moço Acho que eu dormi demais, cara Ai, tô aqui na Belarina É bom, pelo menos Eu não passei mais caminhão Não tem nem como eu sair agora Ai, ai, ai Mas é bom dormir, cara Tu é louco Sexta-feira Sem carrada O que resta é dormir, né Tava friozinho Dormi mesmo É bom dormir Não gravei nada Nada O Jonathan tinha pedido Pra me gravar uns vídeos ali Falando dos caminhões do Márcio Falando dos caminhões Que ele tem Coisarada E olha Eu não fiz nada Ele vai me matar, cara Tu é louco Mas tava muito gostosinho Dormi, cara Cês não tem noção Tem um picolete, ó Nunca tinha chupado esse Só um teste Ele tava deixando E já Avelã caramelizado É bom Gostei Eu queria pegar Deixando que ia Ter gosto estranho Mas É bom, picolézinho Ah, e agora o negócio é Vamos ver Tinha 500 ligação No Márcio Emile E João E todo mundo me ligando Eu acho que é pra ir pra casa Porque Carga azul Tá lá em casa Vi que a Emile Postou uns rios lá Do Carga Azul Tá vazio Sério que não tem carga Aí amanhã eu tenho dentista Às 11 horas da manhã 11 e meia Aí quer ver que amanhã eu vou ter que carregar E não vai dar tempo de ir no dentista Daí eu fico louco Ah, eu não vou É Uma trabalheira Pro cara conseguir um horário no dentista Pra arrumar Pra Que dê certo, né Que os horários do cara Aí quando tem Não ir Daí Vou cair todos os dentes De velho E de não ir no dentista Não vou carregar amanhã também Já que hoje eu não carguei Amanhã eu não vou De novo Vamos ver o que que vai dar Esperar eles me responder agora Deixa eu ver se eu passo embora Ai É, mano, uma rodagem Eu acho que eu me lasquei O contorno Ai, 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 ai Fiquei dormindo mais O contorno tá tudo parado Meu Deus do céu Que agonia Olha, tem uma agonia aí Desse contorno Eu já vou te contar Só por Deus, mano Tudo parado Aí Olha onde Fizeram uma pergunta lá Qual a carga mais valiosa Que eu carreguei Qual o valor da carga mais valiosa Que eu carreguei Já Aqui no mar Eu senti o valor da carga Mais valiosa Que eu carreguei Quando a gente carrega É aquela chapa de ferro Que a gente carrega Lá na casa Lá em São Paulo Lá De vez em quando eu gravo Lá Que tem o calopsita Lá Os bebê lá É aquela Aquela chapinha Quadradinha assim Que vem com o plástico Que vem com o redor Aquela carga lá Uma carga de 20 mil quilos Dá Dá uns 200 mil reais Por aí Uns 200, 200 e pouco Nessa Nessa base aí Vai te comprar um caminhão Com a carga Que tu é louco Chefe Ser tão valioso Olha É pra acabar Daí eu acho que a carga mais valiosa Que eu carreguei Que é essa E olha né Quando o cara carrega Mas ele também é meio caro Nem sei quando é chefe Mas é tarde Que agonia Que agonia de seguida Nossa Oh meu Deus Seja paciência A vontade é torar no apostamento E bazar Torar da fome ainda Aqui agora É a única coisa ruim Que tem aqui do Curitiba É isso aí Ainda mais numa sexta-feira de noite Cê tá doido É que tá bom O importante é o contorno Não tá parado Se tiver parado o contorno Aí lascou Tu é louco Já veremos Pra casa tomar um banho Porque essa viagem Dei uma bicicleta na banha Por que que não tomei banho Essa viagem Até me lembro Preguiça mesmo Acho que não tinha feito nada O dia todo Daí Fiquei com preguiça De tomar banho Tu é louco Tô necessitando Necessitando de um banho Aí amanhã Eu vou fazer o vídeo Lá que o Jonathan pediu Falando sobre os caminhões do Março Quantos caminhões tem Quais caminhões são Coisarada Aí aguardem Os próximos capítulos Vamos ver como é que vai Tô atorado Da fome também Tá com uma latinha Você vê já não Parceiro No frio Aí amanhã eu falo dos caminhões Pra vocês Tá rapaziada É nós Estamos juntos Se inscreva Compartilha Ative o sininho Das notificações Tchau Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau